O que é o diretor? Tá comigo? Corta pra mim então, porque nós estamos de volta, vocês sabem que aqui no nosso estúdio da Lua, Volta e Meia, NASA, deixa a gente na mão com a transmissão da internet, isso acontece bastante, essa transmissão por indução é bem complicada, mas nós estamos de volta, é isso que interessa, nós estamos de volta com mais um pouco de química para você de casa, vamos terminar aquele papo de eletrólise, que eletrólise é muito importante e a gente perdeu. Só fechando a ideia, a eletrólise em geral cobrada no Enem é uma eletrólise em que você tem que calcular geralmente a quantidade em massa precipitada, ou no catodo ou no anodo, de alguma substância. Exemplo, cobre mais dois para cobre zero, varia de dois elétrons, o que equivale que dois mols de elétrons gera um mol da substância sólida. Como o mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs, não esquece isso, é um fara de duas vezes 96.500, o mol da substância. A quantidade de eletricidade que é sempre igual a I vezes T, vai dar tanto de massa. Inclusive, nos últimos três Enems, você observa o seguinte, por exemplo, no ano passado, caiu uma questão de pilha e uma de eletrólise. E há dois anos atrás ele fez a mesma coisa. Então a eletroquímica é tão importante que o Enem tem colocado tanto no aspecto da pilha quanto no aspecto da eletrólise. E queria voltar numa questão da parte de pilha. Um outro ponto extremamente importante, lembra da última questão do Enem de eletroquímica? A da latinha. Lembra que se você perdeu o anel da latinha, já era. O que seria de você sem seu anel? Nada, pô. A latinha também, porque o anel é feito de magnésio e a latinha é de alumínio. Então o magnésio serve como metal de sacrifício. Ele evita que a latinha oxide. Se você tirar o anel da latinha, o que o nego faz para achar que está fazendo cadeira de rodas e tudo mais, você estraga a latinha e ela não é reciclável. Você joga fora a latinha. Sem anel, a latinha não recicla. Ela precisa ter o anel para não oxidar o alumínio e ela poder ser reutilizada. Então toda vez que você vai a um bar e você atira o anel, você estraga o alumínio, você estraga a latinha. Esse é um problema sério. E a questão que eu tangi é isso. Quem elementos funcionam como metal de sacrifício? E aí guarda a dica. Geralmente é dado potenciais de redução. Qualquer um que tem um potencial de redução menor do que o elemento a ser protegido. E se dado potenciais de oxidação, qualquer um que tem um potencial de oxidação maior. Na última questão, a questão que tangia é magnésio, potássio e lítio. Como o magnésio já estava no anel, a resposta era potássio e lítio, letra E. Então você vê que é uma coisa bem cobrada. E nem sempre no Enem, como é mais interpretativo, é um cálculo de DDP ou algo do tipo. Às vezes é uma situação em que você tem que exemplificar em cima de um conceito que você tem. Então isso é muito importante em Pires. Gosto mais desse tipo de questão que tem mais chance de eu acertar. Uma ideia rápida aqui, quando a gente fala em eletrólise. Um dos objetivos da eletrólise é você conseguir produzir a substância simples a partir da substância composta. Fé até uma questãozinha no ano passado. O cara falava que a gente poderia pegar a bauxita. Do alumínio, não é? Isso, o óxido de alumínio, para poder produzir o alumínio. Ele falava do processo de eletrólise da água. Ele escrevia todo o processo de eletrólise da água e falava qual poderia ser utilizado. Tá legal? Então, um dos objetivos da eletrólise é você pegar a substância composta e conseguir produzir as substâncias simples correspondentes. Show de bola. Quero fazer agora um desafio. Um desafio meio espírita que a gente teve aqui ontem e que eu gostei bastante e que eu quero passar de novo. Que é o nosso momento mandinar. Eu quero que vocês acertem aqui agora. Adivinhem, hein? Não vou falar Craven para o Edson não me zoar. Eu quero que vocês adivinhem o assunto de uma questão do Enem. Mas não pode ser jogado. Vai cair eletrólise. Tem que ser. Como mais ou menos vai cair essa eletrólise? Vai cair cálculo e estegamento. Ah, vai cair... Ah, mentira. Mentira. Não, tem prova de química que não tem. Ué, você não pediu um assunto? Tá aí, o assunto cálculo e estegamento. Eduardo, eu quero que você comece. Depois que você começar, eu queria que você mostrasse umas questõezinhas ali para a galera na nossa lousa virtual. Meio fantástico isso, nossa, lousa virtual. Olha só. Uma questão, assim, muito comum da prova, tá? Dentro da área de orgânica, é você conseguir visualizar uma cadeia de carbono, tá? Às vezes, o que o cara vai pedir lá para você? Ele vai falar, pô, ó, você vai montar uma cadeia que tem 30 carbonos, uma cadeia que tem 15 carbonos e vai te dar a característica da cadeia. Vai falar assim, ó, a cadeia apresenta isso, a cadeia apresenta essa característica, apresenta uma ramificação no carbono 4. É aí que ele vai pedir para você, tá? Você saber interpretar a característica da cadeia que ele está dando para você lá. Você vai montar, dificilmente ele vai falar assim, ó, vai te dar um nome daqueles lá, metil, metil, não é muito a característica dele. Ele vai mandar você desenhar aquela cadeia. Tá legal? Então, aqui, ó. Opa. Ah, agora eu passei direito. Agora foi. Olha só, vou ler aqui com vocês a questão, tá? Vou passar para cá. O cara fala o seguinte, o senso comum, nos discos polímeros orgânicos, os plásticos, em geral, são isolantes elétricos. Entretanto, os polímeros condutores são materiais orgânicos que conduzem eletricidade. O que faz esses polímeros diferentes é a presença das ligações covalentes duplas conjugadas, isto é, alternadas, tá? Com ligações simples, ao longo de toda uma cadeia principal, incluindo grupos aromáticos. Opa, beleza. Isso permite que um átomo de carbono desfaça a ligação dupla com o vizinho e refaça com outro. Assim, a carga elétrica desloca-se dentro do material, tá? Aí ele pede assim, ó. De acordo com o texto, qual dos polímeros seguintes seria condutor de eletricidade? Tá legal? Só um bizu, assim, bacana. O carbono na forma de grafite conduz corrente. Por quê? A hibridização daquele carbono SP2 tem uma dupla ali nos carbonos. Como você só tem o carbono SP2, da mesma forma que ele tá falando aqui, opa, tá assim, bem entre aspas, você pode movimentar essa dupla ligação. Quando os correntes, pega aquele garoto mais nervoso, mais maluco, pô, já pegou o lápis e colocou na tomada. Eu, eu, eu já fiz. Isso, grande, mamute. Isso, levou um choque. Aí ficou assim. Aí ficou assim, depois do tomar a descarga. Ficou assim, ficou assim, tá? Porque o cara, pô, botou o lápis, o grafite tomou a descarga pra ficar bonito. Tá legal? Vamos começar aqui pela letra E, mostrar por que a letra E não poderia ser a resposta. Primeiro, queridos, tem dupla conjugada aqui? Não. As duplas isoladas aqui, mas conjugadas não. E outra, tem dupla aromático? Não. Cortou a letra E, vamos pra letra D. E, olha lá, ó, um montão de dupla aromático, mas não tem dupla conjugada. Cortou a letra D. Tem que ser rápido, rápido e objetivo, tá? Vai pra letra C. E, olha lá, ó, tem uns aromáticos, mas não tem as duplas conjugadas. Pô, mas Eduardo, tem uma dupla aqui com oxigênio, com oxigênio, não entre os carbonos conjugadas e alternadas, tá? Na letra B, você até tem as duplas ligações entre os carbonos, mas elas não estão conjugadas. Repara aqui, ó, dupla, simples, 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 dupla. Você não tem essa conjugação. Além disso, não tem o composto aromático. Vai pra letra A. Olha aqui bonitinho, aromático, simples, dupla, simples, aromático, simples, dupla, simples, aromático. Pô, padrão, né? Tá? A gente marca a letra A com toda a felicidade. Toda a tranquilidade do mundo. Corre pro abraço, marca a letra A, olha pro lado, ri do cara que tá todo enrolado, contendo a ligação. Tu já matou. Fechado? Tá? O tópico que é certo cair no Enem e que todo ano caiu foi uma cadeia mais complexa, com grupos funcionais distintos, pra você reconhecer o que é um aldeído, uma acetona, um ácido, um éster. Então é muito comum a cobrança de grupos funcionais. Reconhecimento de funções orgânicas. Eu faria uma boa revisão disso, porque dentro da orgânica é uma outra temática bem presente nas provas do Enem. A gente tá brincando com ele, é, mas isso cai pra caramba mesmo. A gente tem que conhecer a função. O seu livrinho com certeza tem uma tabela disso, eu sei porque... É, e na outra... Eu era amigo dessa tabela já. Isso, no material que a gente fez, eu fiz um quadrinho de resumo. Tu fez um... Então, pô, então não pega do seu livro nada, pega aqui do Pro Enem que é muito melhor. Eu fiz um quadrinho de resumo pra ele. Pô, dormia com isso. Você continua na questão? Quer continuar? Pode continuar, pode fazer mais uma aí se quiser. Tá. Opa, ó, olha a pilha aí, hein. Chamou pilha? Opa. Ficou até feliz. Ficou até feliz. Nada como esse, você gosta de ficar botando pilha nos outros. Toda vez que ele fala pilha, ele vai botar pilha em alguém. Galera, a figura mostra uma célula eletroquímica inventada por John Daniel em 1836. Trata-se de um sistema formado por um circuito externo capaz de conduzir a corrente elétrica e de interligar dois eletrodos que estejam separados e mergulhados no eletrólito. Uma reação química que ocorre nesse sistema interligado leva à produção de corrente elétrica. Olha lá o que a gente falou, ó. Reações de oxirredução espontâneas, tá legal? É produzindo corrente, tá? Primeira coisa, vamos tentar recordar um conceito. Quando o cara tá me dando aqui dados. Zinco mais dois, mais dois elétrons formando zinco com nox zero, cobre mais dois, mais dois elétrons formando cobre com nox zero, que é a substância simples. Pô, Eduardo, ele tá me dando um tal de E0. Eu lembro que esse E0 é um potencial, mas vai ser redução ou vai ser de oxidação? Cara, vamos fazer uma rima idiota, mais funcional? Ó, o que significa oxidar? Perder elétrons. Quando ele perde elétrons, o que que acontece com o nox? Aumenta. Bacana. O que que significa reduzir? Ganhar elétrons. Quando ele ganha elétrons, o que que acontece com o nox? Diminui. Qual é a rima mais idiota pra gente fazer? Se o nox aumentou, ele se... Ai, que beleza. Se o nox tá aumentando, ele tá... Oxidando. Ah lá, sabe tudo. Tá bonito. E se o nox aumentar, ele vai... Reduzir. Vamos lá, tio. Ele vai oxidar, né? Não sacaneia a minha rima. Não vou sacanear não, ele vai oxidar. Agora, e se o nox diminuiu, ele se... Reduziu. Beleza. Se o nox tá diminuindo, ele tá reduzindo. Se o nox diminuir, ele vai reduzir. Ele agora se precaveu a minha zoada. Boa, mano. Agora, tinha uma parada de... Redutor, oxidante, a gente vai continuar rimando. Quer ver? Se o nox aumentou, ele se oxidou. E ele é o agente redutor. Agora sim. Agora, rima bonita. Se o nox diminuiu, ele se... Reduziu. E é o agente oxidante. Essa rima ficou preciosa. Rima preciosa. Yo! Yo! Rimas bizarras. Vai entrar no meu canal, ele já ia. Tá fechada a ideia. Então, olha só. Zinco mais dois. Mais dois elétrons. Ele tá ganhando elétrons. O nox tá indo de dois pra zero. O nox tá diminuindo. Então, ele tá reduzindo. Esse potencial dado aqui é o potencial de redução. Opa! Olha o seguinte. Quem tem maior potencial de redução? O cobre ou o zinco? Cobre. O cobre. Opa! Se o cobre tem maior potencial de redução, ele se reduz. Amor, já reduziu o cobre? Já reduziu o cobre? Complicado, né? Já, o cobre costuma estar reduzido. Cobre metálico. Claro, você pode reduzir o cobre. Opa! Se o cobre vai se reduzir, o que tem que acontecer com o zinco? Se oxidar. Repara. Ele deu a questão, mas deu a ajuda também. Olha aqui o eletrodo de cobre. Ele já tá fazendo o cobre se reduzindo. O cobre saindo da solução e se transformando aqui na barrinha. Tá? O cobre sai da solução, vai se depositando na barrinha. Depois de um tempo de funcionamento da pilha, a massa da barra de cobre aumenta. Mas essa solução fica com menos cobre. A solução fica mais diluída em relação ao cobre. E ele já falou que o zinco tá se oxidando aqui do lado esquerdo. Tá legal? Olha lá, já deu a reação, a semirreação de oxidação do zinco. Aqui, o zinco vai tá saindo da placa metálica e vai tá mergulhando na solução. Essa solução fica mais concentrada em zinco. Porém, essa plaquinha daqui fica mais corroída, digamos assim. Vai perder um pouco de massa. Beleza? A ponte saguina faz exatamente esse ajuste. Tá? Como essa solução, ela fica com pouco cobre, com pouco cátion, o cátion da ponte saguina vem pra cá. Como essa solução fica com muito zinco, muito cátion, o ânion da ponte saguina vem pra cá, pra manter a neutralidade elétrica da solução. A ponte saguina mantém a neutralidade elétrica da solução. Só pra gente recordar o que eu tinha falado com você já no começo. Cátodo é onde ocorre redução. Quem se reduziu? O cobre. Ele é o cátodo da pilha. O zinco. O eletrodo de zinco sofreu oxidação. É o ânodo. E os elétrons sempre vão do ânodo em direção ao cátodo, da oxidação em direção à redução. Legal? Pô, se você matar essa ideia, e não é tão complicada, tá? Você mata a questão. Vamos ver aqui? Ó, com base nas informações, afirma-se que nessa célula eletroquímica, a energia produzida pela reação de oxirredução espontânea é transformada em eletricidade. Sim ou não? Edson? Sim. Pô, beleza. Eu posso fazer uma parte importante? Boa. Você lembra que no início eu falei para você que ler uma questão com bom senso, tendo conhecimento fundamental, é importante? O que o Eduardo falou ainda agora sobre pilha? É um processo? Espontâneo. Então, o delta E tem que ser? Positivo. Positivo. Olha a opção 4. Delta E é negativo. Isso é possível numa pilha? Não. Como todas as opções têm 4 menos essa, a resposta é essa. Acabou a questão. Pô, não, na boa. Peraí. Esse cara, Cisa, sabe? Esse cara acabou de mostrar que o Enem... Por que ele não se pegou, homem? Por que ele não se pegou? Cara, rapaz... Ele voa, eu não. Eu ando de cordinha. Você viu, você viu. O aluno que lê a questão... Ele mostrou, resolveu a questão do Enem de dois minutos. Ele vai olhar a opção mais importante, a 4, que é negativo e não pode ser uma pilha como o DDP negativo. Todas as opções tinham 4 menos a letra A. Está resolvido. Então só a letra A pode ser a resposta. Palmas para eles, palmas. Não, palmas não. Pessoal de casa. Isso é bater palmas. Palmas é assim. É palmas. Tocantins, então. Toma. Então, como tocantins. Palmas. Estou mal botando em todas as 4. Não, beleza. E você, né? Não, não. Foi genial. A ideia dele é fantástica. Estou fazendo como ele falou, fazendo com vocês a resolução, digamos, clássica. Desculpa eu ter me metido, mas eu precisava mostrar isso. Isso aqui foi uma situação de prova. Uhul. O Eduardo foi o aluno. Que vai levar 10 minutos na questão. Que vai levar 10 minutos na questão. Eu fiz em uma nova. Eu sou aluno de ejaculação precoce que resolve a questão em 1 minuto. Mas ela gosta. Que é o que importa. É o super gome. É o Gega. Rapidinho aqui, ó. Os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico do eletrodo de zinco para o de cobre. Volta lá rapidinho. Olha lá. Ânodo, cátodo. Os elétrons vão do ânodo para o cátodo. Pô, está até indicado aqui. Dá uma setinha, cara. Não vai dar nem mole com isso, né? Tá? 3. A reação de redução do cobre mais 2 consome elétrons. E isto é redução. Pô, ele está ganhando elétrons. E para compensar essa diminuição de carga, os íons camais, o potássio, midram para o cátodo através da ponte salina. Pô, beleza. Tá? O que eu mostrei aqui para vocês, ó. Como essa solução vai perdendo cobre pela redução, tá? Você fica com mais sulfato do que cobre. O potássio vem para cá para poder manter a neutralidade elétrica da solução. Legal? Como o Edson brilhantemente mandou, o que a gente marca aqui? Letra A, porque a 4 é impossível de acontecer. Pô, marcar delta E negativo na pilha, galera, porra, é derrota, né? Você não estudou no pré-eném. Já sabe que não estudou no pré-eném. Tá legal? Com certeza não. Opa. Eu conheço essa questão. Conhece? Conheço. Joana é o nome dela. Mas está faltando uma tabela. Ih! Está faltando uma tabela aqui nessa questão. Tá legal? É, eu conheço. Não, eu estou falando que eu conheço a questão, mas está faltando uma tabela aqui. Porque ele fala assim, ó. Quer ver? Eu vou narrar a questão para vocês. Eu lembro até dos valores da tabela, tá bom? Tá ótimo. Tinha um monte de aluno. Entre 4,5 a 5,5. Tá? Vamos lá. O pH informa a acidez ou a basicidade de uma solução. A escala a seguir apresenta a natureza e o pH de algumas soluções e da água pura a 25 graus Celsius. Turma, turma, turma. Escala de pH a 25 graus vai de quanto a quanto? Mamute, lembra? Cara, pera. Escala de pH vai de 0 a 14. 14, beleza. Isso a 25 graus. No pH 7 temos um pH? É neutro. Neutro, beleza. De 7 para 0, aumentando nesse sentido, aumenta o caráter? Ácido. Beleza. De 7 para 14 aumenta o caráter? Básico. Básico ou alcalino da solução. Show de bola. Beleza? Yes. É, e caramba, eu esbarrei aqui, eu esbarrei aqui e fiz bobeira. Pega aí. Olha lá. Uma solução desconhecida estava sendo testada no laboratório por um grupo de alunos. Esses alunos decidiram que deveriam medir o pH dessa solução como um dos parâmetros escolhidos na identificação da solução. Os resultados obtidos estão na tabela a seguir. Lembra dos valores da tabela. Os valores iam de 4,5 a 6. 4,5 a 5,5. 4,5 a 5,5? 4,5 a 5,5. Todos são pH, todos os valores de pH ácidos. A tabela vai de 4,5 a 5,5. Estou dando esse bizu aí. Da solução testada pelos alunos, o professor retirou 100 mililitros e adicionou água até completar 200. Opa! Se ele pegou uma solução aquosa e colocou mais água, ele fez um processo chamado de... Diluição. Diluição. Diluição significa diminuir a concentração da espécie. Está legal? Diminuir a concentração da solução. Opa! Ele vai diminuir a concentração dos íons a gases maises. Se ele vai diminuir a concentração dos gases maises, o que vai acontecer com o pH? H gases maises, eu também... Olha, essa eu vou dar o devido direito da professora de analítica da UFRJ. Ela mandava esses gases maises. Eu adorava, tá? É... O que é legal é a gente copiar. Acho bacana isso. É, não. Com certeza. Repara. Se vai diminuir a concentração dos H gases maises, o que vai acontecer com o pH da solução? Vai aumentar. Vai aumentar um pouquinho, tá? Você dobrou o volume, a concentração do H mais vai cair em metade. Opa! Beleza. Aí, olha só essa questãozinha. O pH vai ficar com um valor menor que 1? Pô, o cara jogou água, ficou mais fácil. Pode, né? Que água é essa, né, amigo? Que água é essa? Pô, o que? Tá louco. Os mesmos valores? Claro que não. Entre 5 e 7? Pô, razoável. Se tava, como a gente falou, entre 4,5 e 5,5, tá? Entre 5 e 7 parece alguma coisa razoável. Entre 5 e 3? Pô, galera, você tava entre 4,5 e 5,5. Não pode diminuir. Sempre o valor 7? Vai nortragizar jogando água? É um ácido. É, então. Água maneira, essa também, né? Vai nortragizar jogando água. Não vai, né, Gagu? Tá? Então, pede desculpa aí pela falta da tabelinha, mas estão colocando, tá? O importante é a gente resolver e você... O importante é que fique duas coisas aqui. Quando o Eduardo falou que o processo de diluição aconteceu, guardo uma coisa importante. Em todo o processo de diluição, concentração e volume são inversamente proporcionais. Se você aumenta o volume, diminui a concentração. Se você diminui o volume, aumenta a concentração e mais bom senso. O menor valor da tabela, segundo ele te deu, era 4,5. Se tem que ser maior, se tem que ser maior, se tem que ser maior, tem que dar de 4,5 para cima. Nada abaixo de 4,5 serviria como resposta. Então, 0 a 3, menor que 4, nada funcionaria. Você só tinha duas opções. O 5 e o 7, ou 7. Como aquilo é um ácido, não vai deixar de ser ácido, mesmo diluído, então não vai chegar nunca a 7. Por bom senso, mesmo não sabendo tanto de química, a resposta tem que ser de 5 a 7. Só um comentário assim, Edson. Essa questão é da prova do Enem, antes do Enem virar esse Enem. É, antes de ser conteudista. Essa questão do Enem de 2000, 2002, bem antes dele pensar em virar esse Enem que a gente tem hoje. Para a galera, para a galera, vou dar uma ideia, para a galera de matemática, aquela galera que gosta muito mais de matemática do que química, que podia achar que botando água, a beça... Galera, o pH se mede menos logo da concentração de H+, e não pode ser arredondado. Se você partir desse princípio, você que é de matemática, vai saber que não vai poder ser 7 nunca. Fiquei até emocionado. Quando você começou a gravar as aulas ao vivo, você odiava a química. Você já está sabendo química, rapaz. Eu estou mais feliz com você e acho que para você o Enem vai ser um sucesso. Eu espero, eu espero, eu espero. Fiquei emocionado. Obrigado. Valeu a pena as aulas ao vivo. Valeu? Valeu muito. Valeu muito. Se eu passar... O Pro Enem muda as pessoas. Completamente. Paga o alto e avante agora, vai... Edson. Edson. Nosso mito da química. Eu quero que ele dê o show. Muito importante, o que eu falo sempre, a leitura total da questão, tentando entender o que você está lendo e tentando ver aonde é a possibilidade. A questão passa por um caminho muito comum do Enem. A discussão, acidez, basicidade. É muito comum a questão começar um sistema de um solo ácido com problemas e você tem que fazer a correção do solo ácido. Se fosse uma aula de geografia, calagem. Mas é uma aula de química, você vai fazer neutralização e vai procurar uma substância básica. Isso reflete, por exemplo, na questão de 2013. Na questão de 2013, você tem que fazer a drenagem ácida na mineração. Ferro gerando sulfato férrico e ácido sulfúrico. E ele pedia a você para marcar a opção em que você tinha uma substância que corrigisse o problema. Então, novamente, uma situação de solução ácida e você tinha que escolher uma substância básica para corrigir o problema da acidez. Então, o Enem demonstra, esse novo Enem, pelo menos nos cinco últimos Enems, três questões de escolha de substância básica para corrigir o problema ácido foi utilizado. Então, isso é muito importante falar, porque é uma temática repetitiva do Enem, que você vai ter sempre essa jogada de algo, uma situação ácida criada e a escolha de uma substância básica. Se dado óxidos, escolha o óxido básico. Se dado as substâncias em geral, as bases são preferências. Mas se dado sais, como foi na questão do ano passado, escolha o sal que pela hidrólise seja um sal ácido. Desculpe, um sal básico. O sal ácido não ajudaria em nada. Então, toma cuidado com isso, que isso é uma questão que está se repetindo muito em termos de Enem. Se a situação for ácida, escolha algo básico. Se a situação for básica, escolha algo ácido. Essa é a ideia. Aqui, ele fez algo parecido. Ele fala que tubos de PVC criou a situação, liberou HCL. Peraí, HCL, se gasoso, é um hidreto. Porém, com a presença da umidade, ele sofre ionização, dissociação e forma o ácido clorídrico, gerando íons hidrogênios. Então, o meio está ácido. Se o meio está ácido, como eu corrijo esse problema? Com algo de caráter básico. Típico de Enem. Então, essa foi de 2011, 2012. Foi 2012, desculpe-me. E 2013 foi da drenagem de mineração. Desses dois últimos anos, caiu o mesmo modelo de questão. O que eu tenho que buscar nas opções? Algo que tenha um caráter básico para eliminar a acidez presente na estrutura. Água desmineralizada. Não tem íons nela. Então, ela não é nem ácida nem básica. Ela é neutra. Não resolve. Ela tem que ter um caráter básico para servir como resposta. Água destilada. Sinônimo de desmineralizada. Ela não está tendendo para ácido ou para básico. Ela está neutra. Não me serve. Água salobra. Levemente ácida. Pelo tipo de deposição e sais que você encontra. Água de lagoas, em geral. Não vai servir. Estou entre A e B. Mamute, o senhor já sentiu uma água dura? Água dura? Não, acho que é água dura. Água dura? Nunca sentiu uma água dura em você? Eu, inclusive, ia fazer a pergunta do que era água dura. Você nunca viu água dura? Eu ia perguntar, será que ele lance de pedra molha é água dura? Água dura é uma água mineral rica em sais de cálcio e magnésio. Ah, eu não sabia. A gente não sabia. Muito rica em cálcio e magnésio. É uma substância chamada palmitato de sódio. E quando você tem uma água dura, rica em cálcio e magnésio, esse cálcio e magnésio troca com sódio e vira palmitato de cálcio e magnésio. E aí não espuma. Aí é a identificação de que a água está dura. Cara, que tristeza. Você vai achar que o seu sabonete é uma de flores e é vagabundo. Com toda a certeza do mundo. Quando eu comprei eu já sabia disso. Agora volta para cá, continua comigo. Se essa água está dura, e sais de cálcio e magnésio, grupo 2A, são íons de caráter básico, que formam, por exemplo, óxidos básicos. Porém, o que eu preciso para eliminar o cátion e o hidrogênio é um ânion. E pensando nessa analogia, a opção dele não foi a água dura, foi a água de cálcio. Acertei. Por quê? O cálcio tem origem no óxido de cálcio, que é um óxido básico. Em presença de água, gera a cálcio extinta, que é o hidróxido de cálcio. E como você tem hidróxido, tem hidroxila. E se tem hidroxila, elimina hidrogênio. Então a opção do Enem de resposta foi a água de cálcio, pela presença dos íons hidroxilos, que eliminariam o íon hidrogênio, presente na questão da umidade aqui. Show de bola, gostaria de agradecer a Academia de Química. Então é muito interessante essa retórica. Você perguntou o momento Mandiná. Pode não ser o momento Mandiná, mas que em quatro últimos anos, em três deles, tiveram situações, uma situação ácida, para você escolher algo de caráter básico, foi de 2012, em 2013 foi a drenagem mineral ácida, foi uma mina de sulfeto de ferro, e você tinha que escolher, no caso lá, o carbonato de cálcio, letra E foi a resposta. Eu ia falar isso agora, era o carbonato de cálcio, porque o carbonato de cálcio persegue a sua vida. Na prova do ano passado. Então é uma história intermitente, ele está repetindo isso. Então são temáticas em Química, ligadas ao dia a dia, que é muito comum se repetir. E provavelmente você vai ter alguma coisa esse ano de novo nessa linha. Então a gente escolheu essa questão por essa questão da discussão, essas dicotomias, que vocês brincam comigo, você fala de oxigênio CO2? Eu gosto muito dessa palavra, eu deixo você falar. Essa dicotomia ácido-base, porque isso é mais importante que saber calcular um pH. É uma situação de acidez que você resolve com uma questão básica. E quem é básico o bastante para resolver isso? Então é o conhecimento geral que você pode ter, em qualquer lugar do Brasil, aprendizado sobre isso. É onde o vestibular, de certa forma, está dosando de cima para baixo o que vai se ensinar no ensino médio. E aí você acaba levando o aluno a entender mais sobre as situações de dia a dia. Processo de dia a dia. Isso é muito importante. E manter esse tipo de questão repetindo numa prova, é manter a importância de se estudar isso cada vez mais. Mostra que o conhecimento acadêmico está no conhecimento geral também. Perfeito. E você leva de cima para baixo a importância de se ensinar no ensino médio, ou pelo menos no vestibular, certos assuntos com uma firmeza e uma constância maior. Isso é muito importante no processo. Deixa eu só parar rapidinho para falar para a galera que as perguntas que vocês estão mandando aí no site, elas serão respondidas ou não serão respondidas aqui agora, porque o nosso tempo é curto. Vocês sabem disso? Mas elas serão respondidas no Facebook, vocês podem ficar tranquilos. Vamos continuar, Edson. Por favor. Outro assunto interessante. Se você pegar... Agalope que o tempo é curto. Eu fiquei impressionado, o Tom desmunhecando, o meu diretor desmunhecando, que coisa horrível. Passando batom. Meu diretor, você não está na cena, vai passar batom para quê? Vamos lá, Edson. Vamos lá, vamos lá. Eu fiquei impressionado. Desculpe eu parar assim, mas eu fiquei impressionado com a situação. Eu nunca vi meu diretor com essa recaída. Mamute eu esperava, mas você... Bom. Radioatividade, como eu estava dizendo, se você analisar os cinco últimos anos de prova do Enem, em dois anos caiu radioatividade. Até mandaram ainda agora uma pergunta de radioatividade. E eu vou transformar a pergunta numa outra colocação. O que é importante em termos de radioatividade? Dois pontos fortes para uma prova de Enem. A transmutação, que é quando você emite partículas e transforma um átomo em outro. Geralmente, ou ele vai te perguntar quem é o átomo gerado, ou quais são as partículas emitidas. E o outro lado, que é mais constante no Enem, problemas de meia-vida. Você pega a prova de 2013, a questão 49, que foi a questão da prova branca, era do carbono decaindo a boro, liberando um pósitron. E a questão pediu o quê? Partindo de uma massa de um grama, quantas meias-vidas passaram para que restasse, após cinco meias-vidas, qual a massa restante na amostra? Questão de 2011, meia-vida. Só que aqui, o que era importante? Quando graficamente isso cai numa prova, a ideia é perceber que nesse eixo Y, ele vai dosar ou massa ou percentagem, algum dado importante, sob a perda de massa da amostra, a perda do número de átomos, a perda percentual da amostra. E aqui, o tempo. Então, você vai buscar o quê? Conceito de meia-vida, qual é? Perder 50% ou metade da quantidade inicial. Não importa se em termos percentuais, em ação radioativa, em ação enzimática, porque o conceito é ampliado, em massa, em número de átomos. Então, o que eu busco? Se eu tinha um quilo, quando eu cheguei em meio quilo, eu perdi 50% da massa. Qual foi o tempo que levou? 1.620. Repara que de meio quilo para um quarto, eu perdi mais metade da massa. Que tempo levou? Mais 1.620 anos. Então, com certeza, a meia-vida dessa amostra radioativa é 1.620 anos. Outra coisa importante quando você analisa isso. Se sobra um quarto, sobrou 250, então eu eliminei 750. Se sobrou um oitavo, eu eliminei 7 oitavos. Então, é massa restante. Interpretação. Aquilo que eu bato com você na importância da questão. E é o que ele fez. Quanto maior a meia-vida, mais rápido. Como se meia-vida é tempo? Se é maior a meia-vida, não pode ser mais rápido. Isso é imbecil. Ninguém marca uma coisa dessa. Perfeito. Apenas uma amostra de rádio terá decaído ao final de 4 mil? Não. Ele vai cair antes disso. Cada 1.620 anos. Metade da quantidade original ao final? Não. Se a meia-vida é 1.620, eu vou ter metade da quantidade após 1.620. Então, isso não pode. Restará menos de 1% em qualquer amostra após 3 meias-vidas? Uma, duas, três. Um oitavo. 100 para 50%, 50 para 25, 25 para 12,5. Então, não é 1. É 12,5%. Raciocina de qualquer maneira. Percentagem, massa, dá para pensar. Agora sim. Uma amostra de rádio diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620. A própria definição de meia-vida. É justamente uma questão sobre definição de meia-vida para o professor. Perfeito. Para ver se não entendeu, professor. Isso é muito importante no processo. Raciocinar, entender e interpretar. E nem tem muito disso. Conhecer química é um fundamento importante. Mas pensar bem e interpretar é muito mais importante nessa prova de sábado. É, muitas das vezes, a forma de você acertar uma questão sem mesmo ter um grande conhecimento do assunto. Raciocina. O cara que interpretou graficamente uma das competências do Enem é justamente a análise gráfica. Você responderia aquela questão. Um grande abraço. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês sabem que daqui a pouquinho vem a equipe de física do ProEnem aí para mais uma aulinha. E a Liga da Justiça está com você. Boa prova, hein? Hoje e sempre. Boa prova para você. Boa prova para você. Grande abraço. Boa prova para você que veio aqui por causa de química. Sim, boa prova. Daqui a pouco é física. A gente te espera depois do intervalo. Não sai daí, hein? Abraço, galera. No final desse curso, você vai entender por que você não pode ter um sábio de luz. E de quebra, ainda vai passar no Enem. Então, embarque nessa aventura de emoção e magia. Porra aí. Isso ficou ruim para c******, hein? Corta aí, corta, corta, corta. Então, pequeno gafanhoto, vem para o meu mundo, que você vai passar no Enem, nem que seja a última coisa que eu faça. Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem para o ProEnem. Ei, psiu, psiu. Colega, nem que... Qual é o ônibus que eu pego aqui, ó, para poder ir lá para o Framengo? Por causa que tem um amigo meu que vai andar de bicicleta lá na Terra. Parou! Some daqui. Galera, não dá para escrever na redação Framengo por causa que, né? Você até precisa conhecer a variante coloquial, mas você precisa dominar a norma padrão. E isso você só vai conseguir aqui comigo nas aulas de língua portuguesa do ProEnem. Conto com você! Susana, qual a diferença entre o Pachorrente e o Pacóvio, ao considerarem uma irrupção amaríssima, cogitar acerca das permutas cíclicas do nosso próprio código linguístico? Rômulo, odiarnamente, é relevante para escrutar o idioma, não com finalidade pernóstica ou pedante, mas para não ter de versar ou ruar ao se deparar com os percalços da língua portuguesa. Isso. Não entendeu nada, não é mesmo? Pois se para você estudar a língua portuguesa é isso, você está muito enganado, porque aqui você vai conhecer a professora Susana Traiano, o maior conhecimento da sala de aula e a melhor didática do universo online. E com Rômulo Bolivar, simplesmente o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. ProEnem, porque aqui a gente fala a sua língua. Olá, cidadões do meu... Cidadãos? Ah, cidadãos, ok. Olá, cidadões do meu... Não, não, não. Cidadãos. Cidadãos, isso. Dãos, dãos, dãos. Olá, cidadãos, dãos. Olá, pessoas do meu Brasil. Está focado ainda? Eu sou o Enem e eu vou f*** com a vida de vocês. Dia 8 e 9 de novembro. É melhor fazer isso aí, né? Seus fracotes, eu sou o verdadeiro terror! Quem são vocês? Eu sou o Hulk e eu sou a Mulher Maravilha. Homem de ferro, viado. Eu sou o Homem de Ferro. E como vocês descobriram o meu esconderijo secreto? Foi aquela postagem lá no Facebook, ché. Falei o seu pinto grupo. Ai, que merda, pode crer. Hulk, tira esse Enem daqui. É agora, Homem de Ferro. Galera, eu sou o professor Romo Bolivar. E eu sou o professor Viug. E nós estamos aqui para convidar você para a Semana Fantástica do Pro Enem. Do Pro Enem. E do dia 3 ao dia 7 de novembro, a gente vai ter uma semana super especial para você. E de segunda a quinta, você e seus professores do Pro Enem de uma maneira que você nunca viu. Sem entrevistas, dúvidas, dicas para o Enem e tudo para a participação do nosso querido Mamute do site Ligas Nerd. E na sexta-feira, nós vamos ter a participação de Rafael Portugal, eu mesmo e com o meu amigo. E estaremos sexta-feira. Dia 7. Das 16h às 20h. No Super Estúdio do Pro Enem. Pro Enem. Palestras motivadoras. Muito amor para vocês com os castes, stand-up e só. E números musicais. Números musicais. Não podemos esquecer de números musicais. Será uma sexta-feira com muita energia. A gente faz muita coisa, gente. E muita motivação. E tudo isso para despertar o herói que há em você. O que é um lugar que há? É um lugar que há em você. E vamos lá. A gente faz um lugar que há em você. Tá comigo, diretor? Tá comigo, diretor? Corta pra mim, diretor, porque nós estamos de volta e hoje eu trouxe aqui, nesse segundo bloco do Mamute Conversa por Enem olha que nome legal que eu dei pro programa de hoje, improvisei aqui eu trouxe a equipe de física, só que o que que acontece nossa equipe de física tá desfalcada vocês viram semana passada, que a NASA tava enviando uma nave de suprimentos e a nave de suprimentos explodiu, e isso deu um engarrafamento, assim, espacial meio complicado, e por causa disso o França, nosso outro professor de física, não conseguiu chegar aqui então nós só trouxemos o Darth Vader pouca coisa, né? pouca coisa desse tal de Darth Vader que a gente trouxe aí pois é, cara, o outro Jedi teve um probleminha e eu tô aí, né? tô aí, pra minha capa dá, 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 dá dá, 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 dá eu sou brigado eu sou brigado posso, posso conheci Titio Romulo massa espada nele eu posso pegar a espada aqui não ela combina mais com você era um minuto sonho pegar a espada desse rapaz pessoal, com quem eu falo? falo com esse, eu falo com aquele queridos, Titio Romulo na área enfim, quer que eu dei aula de física? é isso? eu vou fazer a medida da envergadura? nada disso? não interessa? infelizmente olha só queridos, eu quero convidar você que adora física adora matemática que também vai adorar a língua portuguesa vai adorar a redação pra assistir a minha aula na quarta-feira é bom humor e é conteúdo porque nós vamos discutir as cinco competências do Enem exemplificadas dentro de um texto pronto estamos entendidos? professor, eu não consegui aprender a redação na escola em um ano pois você vai aprender em uma aula comigo eu vou te dizer que se não funcionou no amor vai funcionar na ameaça se você nasceu só amanhã não adiantou nada você tá aqui que redação que te bota pra dentro do Enem? beijo no ombro colar de beijo querido, vai que tá ótimo tô assistindo tô adorando vai lá, Romulo valeu, valeu grande Romulo figuraça, né cara? depois desse jarjardim que você entrar aqui no nosso cenário já que a gente tá na temática do Star Wars pois é, né? invadiu aí Arthur? eu não apresento ninguém você tem que se apresentar pois é, cara então e aí, galera? eu sou o Arthur Neto professor de física sou formado posso tirar, né? pode tá bom eu sou formado pela UF Federal Fluminense Federal Fluminense e enfim comecei como estagiário em 2006, Mamute dando aula já fui colocado assim naquelas sabe? aquelas me jogaram aos leões toma essa toma aí que ninguém quer é, rapaz eu na verdade entrei assim um professor faltou e eu entrei ó, entra aí tem um terceiro ano aí que o professor faltou tu vai ter que entrar e eu tinha a idade dos caras, né? show de bola então eu entrei nessa roubada aí era uma turma absurda os caras aquela gritaria toda de terceiro ano mas eu me saí bem e quando eu saí da sala eu falei cara, é isso que eu quero pra mim ser professor ser professor foi muito bacana Arthur, você aqui do ProENEM você deve ser um dos quatro professores que regula de idade mais ou menos comigo que é um pouco mais velho só quantas preparações de ENEM você já fez aí pra essa galera aí? rapaz, olha desde que você fez o ENEM você já preparou pra todos que vieram depois, né? é, desde que desde que eu fiz o ENEM bom, desde que eu comecei como estagiário em 2006 eu já comecei, né no terceiro ano e aí, pô a galera gostou enfim começou a fluir legal e desde 2006 eu venho preparando pro vestibular, né? a galera gosta essa galera toda a galera não gosta mais do termo estagiário hoje em dia quando o maluco faz isso ele é monitor é um nome mais bonito não, mas na verdade eu era estagiário ele é estagiário e eu fui promovido a monitor caraca tem essa hierarquia é contínuo eu era o office boy de física isso, isso eu era o office boy de física lá da escola eu era o cara que entregava a lista de exercícios pro professor de física depois eu fui subindo de carro aí eu fui subindo você era o cara que tirava a lista do mimeógrafo e tal não sei o que não sei porque o colégio não compra impressora nem o que faz no mimeógrafo o meu pelo menos fazia isso essa imbecilidade não, na minha época já tinha que isso o meu tu tá acostumado aqui com o Edson eu tô te falando que quando eu tava na escola não tem tanto tempo assim, pô quando eu tava na escola o meu colégio não ia usar mimeógrafo é mesmo, cara? pra rodar a prova não sei porque eu tinha um professor que gostava falava que o cheirinho desculpa, Ricardo é, não é, não é, não é, pessoal é me diz isso aí é pra olhar pra essa daqui é o seguinte a gente lançou esse desafio pros professores de química vamos lançar aqui pra física também quem mandar a melhor pergunta pra essa aula de física a melhor pergunta é a gente sair mandando pergunta a Labangu, né isso aqui é isso aqui é uma instituição competente organizada pra essa daqui entendeu? tirando nossos problemas de tráfego com espaço galera é sério entendeu? do mal é, todo mundo aqui é bravo quem mandar a melhor pergunta pra essa aula tirando nossos problemas de tráfego espacial vocês sabem que a gente é uma instituição séria a gente quer que você mande a sua melhor pergunta de física não é a pergunta mais difícil não é a pergunta mais bem formulada mais pomposa do mal mas é a pergunta mais pertinente eu acho que a gente pode dizer que a melhor pergunta vai ser a pergunta mais pertinente com quem a gente tá tratando aqui então pode ser uma pergunta sobre o tema da aula pode ser uma pergunta sobre outras coisas uma pergunta pertinente com o tema do Enem a pergunta que ia agradar a pergunta que ia agradar professor olhou gostou é tua mochila levou e no final da aula de hoje a gente vai falar quem levou a mochila de ontem porque ontem já teve o sorteio da mochila e eu quero mandar um beijo pra Tati Alves que tá sempre com a gente e que reclama que ninguém nunca manda beijo pra ela olha só as pessoas estão beijão pra você beijo beijo Tati me diz aí como é que era você na escola como é que você nesse tempo de vestibular assim rapaz eu sempre fui um bom aluno em física e matemática ponto fim física e matemática eu era um bom aluno e aí eu estudava ajudava a galera em física e matemática mas por exemplo geografia biologia português era aquela ó aqui ó era suado era suado não tinha um rômulo na tua vida é não eu tinha que suar a camisa então assim a gente trocava um pouco né eu explicava um pouco a matéria de física e matemática e aí nisso a galera me explicava um pouquinho de geografia e história e aí a gente ia levando mas eu nunca fui muito pro lado das humanas não química eu era aquele mais ou menos né eu gostava mesmo era de matemática e física inclusive minha mãe queria que eu fosse engenheiro químico meu padrinho engenheiro químico sabe como é que é né é coisa de família é coisa de família minha mãe queria que eu seguisse essa carreira aí da engenharia quando eu falei pra ela que ia fazer física ela não ficou muito satisfeita não mas eu enfim batia o pé física é um rão bonito minha mãe também não ficou satisfeita quando eu falei pra ela quando eu era criança eu falei mãe eu quero ser físico aí minha mãe falou toda opção não era cinema meu filho faz cinema você vai passar menos fome do que física olha só como é que é você vai passar menos fome do que física olha isso né cara pois é verdade cara tu vê como é que é mas eu ainda tenho essa esperança quando eu ficar mais velho assim que eu eu vou fazer física pelo amor eu sei que tu gosta eu sei que tu gosta muito a gente sempre bateu altos palmos nossas aulas ao vivo foram sempre bastante polêmicas é verdade eu vou ficar velho eu vou fazer física é muito bom eu quero saber que o nosso amigo Diretom 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 está recebendo os temas que o público tem mais dificuldade no faleconosco arroba proenem.com.br se você tiver algum tema pra mandar pra gente ou um vídeo seu pros professores você pode mandar que a gente vai passar todos os vídeos durante essa semana e na sexta-feira principalmente a gente quer receber o seu vídeo falando com os professores mas agora Diretom qual o tema qual o primeiro tema pro Arthur dar aquela elucidada pra galera então Manute nós estamos aqui trabalho e energia trabalho e energia Arthur pode começar olha é um tema realmente muito importante eu tava assistindo como a galera de casa a aula de química agora há pouco e foi justamente um tema que foi comentado pelos professores a temática energia é sempre muito usada pelo Enem não só na física mas na química na biologia energia realmente é um assunto muito atual então energia e física tem tudo a ver então assim energia trabalho e energia é um assunto que pode cair bastante principalmente na questão da transformação de energia usinas você por exemplo trabalhar um pouquinho com a usina termoelétrica aquilo que a gente falou na nossa última aula ao vivo quem tava lá acompanhou quem não acompanhou tá lá no youtube você pode chegar lá pra dar aquela olhada isso isso na última aula a gente desmembrou muito bem isso daí né a produção de energia através energia elétrica através de outras formas de energia o que faz nas usinas né energia nuclear energia térmica energia eólica enfim então isso realmente é muito é muito trabalhado e também a questão da eficiência de máquinas térmicas por exemplo muito maneiro a questão da segunda lei da termodinâmica que envolve aí o trabalho né o trabalho é uma energia usada né Mamute trabalho é uma energia usada pra fazer alguma coisa então a energia ela não pode ser destruída nem pode ser criada ela se transforma né e o trabalho é isso é uma energia que você usou pra fazer algo então trabalho e energia são dois assuntos ali que trabalham sempre isso então sempre trabalham né dois assuntos que trabalham sempre com a mesma energia energia porra alguém que entende minha falta de senso de humor é Tom a gente faz umas piadinhas do mesmo nível terrível né cara mas a gente se entende sabe o que agrada né eu recebi algumas cartinhas do pessoal queria agradecer aí a galera que mandou obrigado cara recebi umas cartinhas aí a galera falando que a nossa piada é sempre sem graça mas é maneira é agradável né o maluco mandou um vídeo dizendo que eu sou engraçado outro dia eu falei cara parâmetro de vocês mas Tom diz aí temos um segundo tema já estamos em Manotex é eletrodinâmica eletrodinâmica o terror da resistência diga aí Arthur o que nós temos aí de eletrodinâmica é eletrodinâmica também é um assunto que sempre cai né cara sempre cai se você tiver que jogar uma moeda pro alto no vestibular o erge ou o enem você sabe que vai cair eu digo o seguinte cara quer estudar alguma coisa só estuda eletrodinâmica que vai cair não vai zerar não vai zerar eletrodinâmica sempre cai a ideia de você ter a noção de corrente elétrica né de voltagem né de resistência enfim e é basicamente a eletrodinâmica cara você trabalha muito com a primeira lei de Ohm né além da questão da potência do aparelho né que é medida em watts a energia consumida por ele eu acho que o início de tudo na eletrodinâmica é você conhecer a primeira lei de Ohm e conhecer o que que simboliza cada coisinha daquela eu podia até explicar um pouquinho aqui pode vir pra cá pode vir pra cá nós temos o nosso quadro aqui no quadro quadro mágico eu tô com a minha capa sente a minha capa eu sou uma mistura de Darth Vader com o Zorro né tá vendo agora que eu tirei a mágica eu tô mais pro Zorro né eu acho que tá mais pro Z é isso aí fazer um A no final eu vou mandar o A olha só a ideia principal aqui da eletrodinâmica que você precisa ter em mente é a primeira lei de Ohm o que que é a primeira lei de Ohm né é essa relação aí que diz DDP é igual a resistência multiplicado pela intensidade da corrente elétrica e isso aqui cara você tem que entender o que é cada letrinha dessa o que representa isso e aí existe uma situação assim muito tranquila pra gente explicar né e de repente você em casa consegue entender porque você associa isso com o seu dia a dia imagine uma bateria né você tem a bateria onde você tem o polo positivo e o polo negativo e aí o que que acontece nesse polo negativo você tem excesso de elétrons dando uma puxando a ponte aí da aula de química né você tem um excesso de elétrons do lado de cá por isso é o polo negativo o lado positivo tá faltando elétrons só que aqui no meio tem uma parede que não deixa mamute os elétrons se deslocarem pra cá o que que você faz você liga esses dois polos por exemplo por um fio e aí liga para que esses elétrons passem por uma lâmpada nessa hora eu vou até pedir pra você dizer pra galera de casa o que que é DDP o que significa a sigla DDP porque isso vai ilustrar pro cara exatamente isso não agora é o tchan da parada quanto mais elétrons você tiver de um lado sobrando e mais faltando do outro maior é essa diferença de potencial diferença de potencial tem como abreviação DDP e DDP é a mesma coisa que diferença de potencial que é a mesma coisa que voltagem que é a mesma coisa que tensão é isso aí da tua tomada 127 volts 220 volts então essa voltagem é a DDP quanto maior essa diferença quanto mais elétrons eu tiver de um lado sobrando e mais faltando do outro maior será a minha DDP certo? o que que vai acontecer quando eu ligar os dois polos os eletrinhos vão sair você promover um caminho pra que eles possam sair do lugar que tá sobrando pro lugar que tá faltando que é o que eles mais querem fazer o que eles mais querem fazer então eles vão percorrer esse caminho e esse movimento dos elétrons pelo condutor é o que a gente chama de corrente elétrica é o fluxo de elétrons é a corrente elétrica cara, isso é muito lindo muito bonito não, e detalhe quando eles estão passando por aqui eles vão passar por um lugar muito fininho o filamento de uma lâmpada por exemplo né, que é feito de tungstênio tungstênio o material de maior ponto de fusão porque isso aqui esquenta muito né então pra que não ocorra essa fusão o material pra evitar que ele possa se fundir a gente usa o tungstênio esse filamento aqui ele é muito fininho então ele oferece uma alta resistência resistência é como o nome já sugere né é uma dificuldade que o aparelho oferece pra passagem da corrente é a resistência que ele oferece então a lâmpada tem uma resistência a corrente é o fluxo de elétrons e quanto mais elétrons tiver aqui sobrando de um lado e faltando do outro maior é a DDP bonito isso né esse detalhe olha só esse detalhe simples cara ele tá aqui mostrando e definindo muito bem a primeira lei de Ohm detalhe Mamute só pra finalizar que quando os elétrons estão caminhando pro outro lado o cara de casa deve estar pensando vai ter uma hora que isso vai acabar né porque tá indo tá indo tá indo tá indo tá indo quando igualar a gente diz que a bateria descarregou tá certo cara acabou a DDP tem que dar uma chupeta na bateria show tem que dar uma chupeta aquele cabinho vermelho preto né jacaré bota o jacaré lá jacarezia show de bola né cara que incrível todo carro velho tem uma chupeta na mala pronta já tem aquele passate né 7,5 aquele monza roxo monza 8,8 monza só existe monza de uma cor monza só existe monza de uma cor monza é roxo só existe esse monza monza tubarão 8,8 se você tiver monza de outra cor por favor mande uma foto pra gente isso a gente quer tirar essa prova da prova real aí é isso cabeça de bagre enterro de anão essas coisas se você tiver foda disso pra mandar pra gente cabeça de bacalhau né cabeça de bacalhau cara é tudo bem isso quase não existe diretor temos mais algum atenção temos sim termologia termologia minha matéria favorita cara minha matéria favorita física termologia cara tá aí né a parte da física que estuda os fenômenos ligados ao calor termologia é um assunto muito grande né muito vago você dentro de termologia você tem diversas ramificações então vamos falar daquilo que você tem certeza que vai estar no Enem na área de termologia olha calorimetria é um assunto que pode cair né calorimetria a ideia de calor sensível calor latente né calor sensível é aquele responsável pela variação na temperatura calor latente é o responsável pela mudança de estado físico né e a ideia também como a gente falou aqui da segunda lei da termodinâmica né as máquinas térmicas o ciclo de Carnot rendimento de uma máquina térmica isso também é um assunto que pode cair porque inclusive tem a ver com a questão daquela temática energia das usinas né uma usina termoelétrica é uma máquina térmica tem um aproveitamento máximo da energia que ela cria com certeza você resfriar né o condensador aqueceu a caldeira quanto maior for essa diferença né maior será o rendimento da máquina então isso é muito maneiro então a termologia tem esses assuntos aí calorimetria eu acho que segunda lei da termodinâmica por conta das máquinas térmicas é muito importante eu vou dar uma dica aqui de aluno mais uma ano passado eu falei quando eu tava vocês devem ter assistido talvez não no meu canal do youtube eu fiz os raps de como estudar pro ENEM e aí quando eu tava fazendo rap de física eu falei não vai cair eletromagnetismo não vou botar as formas de eletromagnetismo porque não vai cair e caiu então aqui eu tô na minha cabeça que não vai cair Carnot então estuda Carnot porque vai cair aí olha só essa dica é importante estuda porque vai cair eu acho que não vai cair então estuda porque vai cair cara é isso aí é assim que funciona o vestibular tem muito isso também né tem muito feeling né é muito feeling né tem que sentir tem que sentir exatamente isso tá estudando a matéria o biquinho do peito ficou arrepiado irmão vai cair vai cair foca nisso aí se o biquinho arrepiar foca nisso aí é o feeling cara é o feeling do momento deixa eu falar aí aproveitar deixa eu me recompor aqui que se for passando meu rendimento máximo dia eu tô na piada é diretor tem mais algum termo aí? é ondas ondas olha a onda o que que nós temos aí de onda? isso me faz lembrar o Bambam né cara Bambam que cantou isso aí Cleo é o Bambam cara velhos tempos que é Big Brother 1 olha só ondas cara ondas realmente é um assunto ondulatória né é um assunto bastante pertinente posso pro quadro? diretão? por favor id então vamos que vamos id olha só galera ondulatória realmente é um assunto muito importante tá além do estudo matemático da ondulatória você tem aí os fenômenos ondulatórios os fenômenos ondulatórios nas últimas provas do Enem eles tem caído bastante né são assuntos que são bastante cobrados e aí por exemplo isso me faz lembrar uma questão recente Lamute diga me do Enem porque você sabe que as ondas elas são de onda eu não sei nada é tudo bem então vamos lá as ondas elas são separadas a gente pode classificar as ondas de duas naturezas as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas ah não isso eu sei sim sabe né isso eu sei sim as ondas mecânicas como exemplo o som precisa de um meio pra se propagar e eu aqui de Darth Vader né é tá bem contextualizado com uma outra aula o filme que a gente teve tá bem contextualizado exatamente porque por exemplo o som não se propaga no vácuo né o meu filme Star Wars não devia ter som devia ser um filme mudo né cara ia ser muito maneiro o Chaplin no Star Wars ia ser muito maneiro então ó as ondas mecânicas elas não podem as mecânicas elas não podem atravessar o vácuo exemplo o som o som é uma onda mecânica as ondas eletromagnéticas essas podem atravessar o vácuo e olha que interessante eu coloquei uma flecha aqui que seria o sentido crescente da frequência e tu sabe o que quais são as ondas eletromagnéticas? Mamute eu lembro de luz ó primeiro ondas de rádio são ondas eletromagnéticas luz ondas de rádio raio-x é onda eletromagnética também micro-ondas 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 que inclusive mudou agora a ortografia é assim né micro-ondas é tudo junto agora não é agora tem um if não não agora é tudo junto não é? não era era tudo junto e agora tem um if ah então azar tudo bem o Romano é só amanhã cara o que a gente tá cagando regra aqui amanhã tira essa dúvida com o Romano tá ó ondas de rádio micro-ondas depois você tem o infravermelho vou separar aqui ó infravermelho aí é luz visível o infravermelho isso ó infravermelho deixa eu apagar aqui pra pra ficar é pra dar espaço depois do infravermelho aí você tem a luz visível que eu não vou colocar todas mas tá aqui ó luz visível vou botar luz tá depois da luz você tem o ultravioleta pra quem quer saber quais são as luzes visíveis é só você olhar aquela capa do disco do Pink Floyd todo mundo já conhece a gente pode até comentar aqui depois do ultravioleta você tem o raio-x e por fim você tem o raio-gama raio-gama que é o mais maneiro de todos fez o Hulk pra quem não viu o filme fez o Hulk isso aqui é o sentido crescente da frequência cara tudo isso aqui são ondas eletromagnéticas tudo é a mesma coisa a diferença seria o que? a diferença é só a frequência cara eu acabei de ter uma iluminação essa frequência é maior que essa essa é maior que essa essa é maior que essa mas é tudo onda eletromagnética a gente é que deu esse nome diferente pô minha capa tá mudando aqui peraí deixa eu ajeitar a gente é que deu o nome pra cada onda eletromagnética dependendo da frequência dela olha que interessante ó Amor a luz seria aí isso aqui esse pedaço aqui seriam as ondas eletromagnéticas que você consegue ver por isso que a gente chama de luz visível você não vê o infravermelho mas depois do infravermelho tem o vermelho aí vem o alaranjado o amarelo o verde o azul o anil o violeta depois do violeta tem quem? ultravioleta ultravioleta tu já não vê mais tu vê nessa faixa aqui ó do vermelho ao violeta antes do vermelho tem o infravermelho sabe o que é o infravermelho? o infravermelho é quando você tá exposto ao sol é aquela parada do calor isso ele entra em reação com as suas moléculas faz as moléculas de água se agitarem é isso que te dá a sensação de calor esse aqui é o calor é o infravermelho e depois do violeta você tem o ultravioleta o ultravioleta sabe o que ele faz? quando ele entra em contato com a sua pele ele aumenta a produção de melanina é isso que te deixa assim ó moreno caramelo provocante olha a minha cor se a cenoura e bronze ainda não lançou essa linha pode lançar cenoura e bronze é muito beta caroteno é muito beta caroteno no lance é muito beta caroteno então essa cor aqui caramelo provocante ela é deixada por conta do ultravioleta e a questão que caiu no Enem se baseou justamente nisso a ideia era mais ou menos assim ó ele falava de uma menina que ligou uma lâmpada um holofote no quarto e queria se bronzear lembra dessa? perfeito e aí ela não conseguiu por que será né? por que será? pois é a opção correta dentro das opções era que o holofote ele emitia uma faixa de onda eletromagnética com a frequência menor do que a necessária ele nem falou do ultravioleta entende? falou só que a frequência era menor do que a necessária ele falou que a frequência emitida pelo holofote que é a luz visível é uma frequência menor do que a necessária que é o ultravioleta ele precisa do ultravioleta né? pra melanina né? se produzida então tá aí ó ondulatória bacana né? essa é a parte conceitual mais maneira que normalmente cai mais no eneco eu gosto bastante também Arthur mamutinha aqui na área fala mamutinha duas perguntinhas aqui pra você da galera do facebook e aí? primeiro aqui do nosso amigo Lucas Barros ele diz o seguinte Arthur U sempre será a voltagem porque acho que vem em algum lugar que U com a unidade de joule fiquei confuso ah olha só pois é na física a gente tem um a gente tem uma certa um certo probleminha com isso daí algumas bibliografias usam uma letra pra representar alguma coisa e outras bibliografias usam outra a gente vê muito DDP sendo representada ou pelo U ou por V simplesmente escreve um pouco mais pra baixo aí Arthur vou, vou, espera aí a galera tá reclamando que aí não tá dando tá, desculpa olha aqui vou apagar aqui já o mecânico do som né e as ondas eletromagnéticas e olha só a DDP ela pode ser representada por U ou por V aparece muito nos livros didáticos ou a letra U ou a letra V dá pra perceber que isso é um V e isso é um U né dá, dá o V tá igual o V de vingança é, beleza pois é esse U que ele viu aí em joule deve ser de energia potencial gravitacional ah, esse é um clássico também porque olha só joule joule é uma unidade de energia ou de trabalho como a gente falou aqui né trabalho é uma forma de energia usada pra fazer alguma coisa não deixa de ser energia joule então é unidade de energia esse U aí às vezes a gente representa U como energia potencial gravitacional não sei se você lembra lá do MGH ou em algumas bibliografias você vê o EP mesmo né de energia potencial gravitacional tá certo? mas isso depende muito do o cara já não fez nem mais uma anotação né ele escreveu energia potencial é, ou às vezes você vê assim energia potencial gravitacional bom, então é isso depende muito do livro né cara como é que é o Lucas né Lucas Barros isso é isso Lucas Barros vê se tá respondido aí beleza olha só aqui temos também Natália Conceição ela pede pra você falar um pouco sobre Força e Leis de Newton Força e Leis de Newton que legal cara ah rapaz isso é maneiro porque tem a ver com a tua fantasia pois é né cara a força do mal né você já fez me diz uma parada a gente tem aquele momento mandinar que vai ter daqui a pouco não sei se você já previu inclusive o momento mandinar né porque você tá em contato com a força você tem aquela parada do futuro cara é mas você já não você não tem um exercício preparado sobre isso? só de curiosidade assim eu tenho eu tenho não tá na sequência o primeiro não mas a gente pode de repente passar pra tá pode ser? vamos deixar porque na hora que a gente for fazer o exercício eu respondo maravilha maravilha tá ótimo que aí dá aquela fluidez maneira beleza mais alguma pergunta? não porque a gente já fechou os temas a gente pode inclusive pro momento mandinar nesse momento olha que maneiro eu falei momento várias vezes porque momento momento é angular e linear tem vários momentos eu falo momento várias vezes porque assim funciona qualquer coisa eu te dou ali uma espadada aqui meu sabre de luz olha esse sabre de luz olha aqui detalhe né cara isso tá quase as ondas eletromagnéticas vermelho né violeta azul anil tá aqui misturado laranja só tô ao contrário mas de resto tá maneiro de resto tá maneiro acho tudo bem bom vamos lá a gente não pode exigir do fabricante chinês que ele saiba isso ele mal sabe falar é quero pedir quero pedir agora Arthur depois desse meu momento pra ser preso fotos politicamente corretas quero pedir que você diga pra gente aqui momento mandinar tô fazendo isso com todos os professores que você diga pra gente um assunto que vai cair neném mas não é um assunto assim a bangoa vai cair cinemática cinemática todo mundo sabe que vai cair eu quero que você pense assim uma questãozinha que você acha que vai cair assim pá bom galera modelinho tudo bem olha só momento mãe de ná né momento mãe de ná tá posso me concentrar aqui né lógico vai só não baixa só não baixa eu posso interagir com as forças aqui do bem e do mal o lado negro da força é o lado luminoso pois é na verdade mamute como você falou cinemática é um assunto que sempre cai é fato que vai cair né mecânica é quase que metade da prova do enem então cinemática é um assunto muito extenso e provavelmente né cairá alguma questão agora uma ideia que é muito importante do enem e que tá lá nas habilidades e competências né o aluno que sai do ensino médio ele tem que ser capaz de interpretar gráficos amigos interpretar graficamente uma questão o que eu tenho de amigo na faculdade que não sabe interpretar gráfico cara é uma parada inacreditável é impressionante e isso é uma habilidade e uma competência que o aluno do ensino médio tem que saber se não não tava no enem exatamente e como o enem como você já até falou aqui na aula de química é o exame nacional do ensino médio né um assunto que eu acho que pode ser cobrado na prova é o assunto de gráficos de cinemática né um assunto que vai envolver os gráficos da cinemática tive um professor na escola Henricão um dos meus professores favoritos considero Henricão como se fosse meu pai dentro da escola e ele falava ele tinha uma parada que era Henricão ele falava uma parada muito séria zoa não zoa não que essa parada é séria ele dava meio ponto pra todo mundo que resolvesse as questões cinemáticas por gráfico porque ele falava gráfico é um negócio que você vai usar a sua vida inteira não só pra física mas pra tudo e você precisa saber ele é gráfico qualquer coisa e ele dava meio ponto o ibope o ibope quando vai mostrar lá na televisão mostra em gráfico gráfico é um troço que não é só pra física pra tudo até pra minha vida de youtuber eu tenho que saber ele é gráfico é inacreditável isso então eu acho que é um assunto que é bastante importante e pode cair quero dar uma olhada nos exercícios que você trouxe pra gente então vamos lá posso ver? pode teu passador tá aí tá debaixo da sua máscara é só você chegar lá e dar aquela olhada então tá aí vamos ver é a questão que eu tava falando uma questão de cinemática com análise de gráficos então vamos ler vamos ler primeiro para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre estações para isso a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações a locomotiva parte do repouso em aceleração constante presta atenção nisso por um terço do tempo de percurso mantém a velocidade constante por outro terço um segundo terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final desaceleração seria a aceleração negativa é isso? até parar então tá aqui ó eu tenho o tempo e você tá vendo que em todas as opções o gráfico tá dividindo lá o tempo em três em três pedaços bom no primeiro terço então ele acelerou no segundo ele manteve a velocidade constante e no terceiro ele desacelerou e ele quer que você marque aí qual é o melhor gráfico aí eu detalho ó olha como é que o cara erra qual é o melhor gráfico de posição em função do tempo eu já errei essa questão se eu não tivesse lido isso que eu já tava cara você tem que entender do que que esse gráfico tá falando né cara ele tá envolvendo o que o gráfico ele tá mostrando como a posição varia com o passar do tempo né o tempo tá passando e o que que tá acontecendo com a posição do cara cuidado tem gente que quando é vê isso daqui ó velocidade constante já vai achar que o gráfico é de velocidade velocidade constante você é levado a marcar ou letra A ou letra D ou letra E que tem a barrinha ali ó paralela ao tempo porque essa barrinha horizontal né esse gráfico horizontal ele não sei mas ele puxa pro cara pois é porque tá falando que a velocidade é constante falando constante o cara pensa hum o gráfico tá deitado o gráfico tá na horizontal só que olha só pensa comigo aqui é o gráfico da posição pelo tempo se eu digo que o gráfico tá na horizontal nesse texto é porque ele pode desenvolver tá passando ó tá passando o tempo e a posição do cara permanece a mesma se esse gráfico aqui não aumentou nem diminuiu e é um gráfico da posição significa que aqui o cara ficou parado e ele não ficou parado ele ficou com velocidade constante se fosse um gráfico de velocidade pelo tempo aí sim aí aqui seria um gráfico horizontal na horizontal mas quando como é um gráfico da posição ele varia de forma linear aí vamos pro quadro? vamos pro quadro deixa eu pro quadro só pra escrever as equações porque com as equações você consegue resolver é justamente aquela questão ali basta você lembrar das equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado olha aqui mais pra baixo mais pra baixo mais pra baixo mais pra baixo tá bom aí o que importa é que o diretor fala ó essa daqui é a do movimento uniforme movimento retilíneo uniforme e essa daqui é a do movimento retilíneo uniformemente variado tá lembrado disso mamãe? tu lembra né tu vai fazer física né cara? pelo amor de Deus eu vou fazer cara não vou esquecer disso nunca o dia que eu esquecer eu deduzo que isso olha aqui o que que é isso aqui cara esse aqui é o gráfico é a função horária da posição por que função horária da posição? ela relaciona a posição com o passar do tempo né é uma função a posição está em função do tempo só que aqui é no movimento retilíneo uniforme pra você que não lembra movimento retilíneo uniforme é aquele que tem aceleração zero ou seja velocidade constante e no movimento retilíneo uniformemente variado ele vai ter uma aceleração diferente de zero só que essa aceleração também é constante hein cuidado a aceleração não muda não como a aceleração é diferente de zero essa velocidade ela varia com o passar do tempo ela varia com o tempo e aí cara olha que interessante tu está vendo que a função da posição com respeito ao tempo é uma função quadrática e aí você pode apelar lá pra matemática mamute né o gráfico de uma função quadrática é uma parábola tá certo e aqui no movimento retilíneo uniforme a posição varia com o tempo de forma linear é uma função do primeiro grau e o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta portanto olha pra cá vamos voltar pra lá vem comigo vem comigo essa capa esvoaçante fecha em mim né essa capa esvoaçante tá maneira nessa fecha em mim olha aqui cara então no trecho do meio ele estava em movimento retilíneo uniforme que é um gráfico linear é uma reta então você já ficou ali você já descartou a letra E letra D e letra A porque senão ele estaria parado e você já ficou então com a B e com a C no início ele estava acelerado né então ele começou o trem começou com aceleração positiva é uma parábola e detalhe quando a aceleração é positiva a parábola tem concavidade pra cima quando a aceleração for negativa a parábola tem concavidade pra baixo vou escrever ali daqui a pouco mas vamos aproveitar logo que a gente já está aqui olha lá no início ele estava acelerando então concavidade pra cima tá certo e na sequência ele desacelerou no final concavidade pra baixo tá vendo aqui a parábola com a concavidade pra baixo olha aqui a concavidade pra cima aceleração positiva aceleração negativa e no meio não teve aceleração portanto a resposta correta é letra C tá certo show de bola volta aqui volta aqui comigo só pra finalizar dá trabalho pro câmera mesmo vai tá sendo bem pago tá ali parado olha aqui olha só então pra você anotar isso daí esse termo aqui que multiplica o termo quadrático se a aceleração for positiva o gráfico tem concavidade pra cima se a aceleração for negativa o gráfico tem concavidade pra baixo quem gosta de matemática é só lembrar que se o x for positivo positivo né positivo o moleque tá feliz negativo o moleque tá triste olha que coisa bonito isso né bonito é meio poético né é meio deixa pra lá é tudo bem é mas ajuda né ajuda 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 bastante boa boa então show de bola achei que o momento mandinar foi representado quer fazer mais uma lá quer fazer mais uma lá vamos fazer mais uma vamos embora vamos fazer mais uma então bom vou fazer outra sem cair vou fazer mais uma tá tranquilo tá cheio de percalços de armadilha com essa capa tu não viu os incríveis cara tu não pode usar capa ela não pode usar capa é verdade né capa prende capa prende na porta tem que falar isso pro lugar te ver olha só gente então a gente vai falar agora sobre ondas onda ondulatória olha que bacana isso aí começou na copa de 70 no mérico isso ó uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana agora olha que bonito isso né cara a ola mexicana aí isso é bem física mesmo né cara a ideia de física olha a definição de ola da questão os espectadores de uma linha sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente vulgo ola ola mas essa é a definição física é pra aquele cara que nunca foi no estádio de futebol saber o que que é cara mas esse é aquele cara o físico ele vai explicar uma ola assim né cara bom o efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio formando uma onda progressiva conforme a ilustração tá aí ó aí tá ilustrando aí o cara que inventou isso é um gênio né cara muito bom né é começou na copa de 70 mesmo né é por isso que chama ola isso aí ó calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora caraca e que cada período de oscilação contém 16 pessoas cada período de oscilação seria ali o tempo de uma onda né então uma onda ela se caracteriza por 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 cm eu lembro que essa questão tinha uma pegadinha tinha uma pegadinha e outra uma coisa que é muito importante ó rapaziada aí da cinemática já que a cinemática é um assunto que vai cair com certeza Mamute galera cuidado com as unidades porra todo mundo erra com unidades acho que era isso acho que era essa pegadinha olha aqui 45 km por hora a distância entre os caras está em centímetros porra se tu pegar isso aqui e simplesmente ignorar pô isso vai ser difícil vou ignorar pega o 45 vai dar certo pra caraca meu filho deus cara não vai dar certo não vai dar certo e pior que o cara faz e no fundo no fundo ele está pensando assim isso não está certo eu sei que está errado mas eu não sei fazer eu vou tentar cara vai dar errado olha só cuidado com essa ideia de unidades o Enem ele gosta muito disso por quê? trocar unidades cara é uma coisa do teu dia a dia você tem que saber o que é um centímetro o que é o metro velocidade em metros por segundo quilômetro por hora isso é importante então como o Enem tenta trazer a matéria para o seu dia a dia você tem que tem que saber mudar essas unidades tá só que a pegadinha não era só essa não Mamute qual era a pegadinha que eu não lembro cara a pegadinha é o seguinte olha só eu vou voltar aqui para tu ver ele disse que uma onda presta atenção olha essa sacada aqui cara aqui fico tudo arrepiado ele disse que uma onda cara ela possui 16 pessoas só que Mamute cada o espaçamento entre duas pessoas é de 80 centímetros em 16 pessoas você só tem 15 espaços era essa era essa a pegadinha que eu não lembrei olha aqui eu trouxe para cá o desenho para você ver aqui tem 5 pessoas tá vendo vou até botar a máscara essa questão é do lado negro essa é do lado negro essa é do lado negro são 5 pessoas mas quantos espaços eu tenho 1 2 3 4 então esse tamanho aqui seria 4 vezes 80 centímetros e não 5 portanto uma onda inteira como tem 16 pessoas o tamanho dela é 15 vezes 80 centímetros que tu vai passar para metros porque tu é malandro compreende isso Mamute? sim cara isso é muito bom essa sacada aí tu tem que ter né bom aí olha só vamos ver a solução já está a resposta ali mas vamos ver a solução olha aqui sendo a distância entre duas pessoas 80 centímetros que eu passei para metros lembrando que de centímetro para metro você divide por 100 havendo 16 pessoas olha lá 15 espaços eu posso calcular o comprimento da onda lembrando que o λ λ é o comprimento de onda né então λ vai ser 15 vezes 0,8 é o tamanho dessa onda 12 metros bom a equação fundamental da onda do ator é o v igual a λ f né quem vê λ com frequência que a velocidade é igual a comprimento de onda multiplicado pela frequência tá certo? só que essa velocidade está em quilômetros por hora só que essa velocidade está em quilômetros por hora como eu falei eu já passei isso aqui para metros vou ter que passar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo show de bola e aí tu tem que lembrar que de quilômetro por hora para metro por segundo divide por 3,6 foi o que eu fiz aqui velocidade 45 dividido por 3,6 ou seja já passei para metros por segundo eu só ainda não fiz a divisão mas já está ali representado em metros por segundo é igual a λ da f e ele quer o f né então o 12 passa para lá dividindo se eu dividir 45 por 3,6 os anões os anões de Sri Lanka estão aí né para nos ajudar com a calculadora eles já calcularam e disseram para a gente que dá 12,5 você divide por 12 e 12,5 dividido por 12 dá aí ó 1,04 e você olha para a resposta e a mais próxima a mais próxima é 1 só que aí eu não queria estragar esse momento eu vou agora eu vou eu vou voltar e a gente a gente sacrificou o Enem à toa tá porque olha só qual é a ideia se você não tivesse essa sacada aí dos 15 espaços e tivesse usado 16 tu ia achar 1, alguma coisinha também então tu acertaria do mesmo jeito o Enem não foi tão malvado assim não é porque eu não quis falar isso antes porque pô era tão maneira essa sacada era eu vou estragar desculpa desculpa cara tá mas se você fizesse com 16 tu ia acertar tá porque olha só não ia dar meio nem ia dar 1,9 o resultado que você encontrar ia ser muito próximo de 1 também é mas se você fizesse com 1 km por hora e centímetro você provavelmente ia achar aquele 3,7 ali que o Enem ia botar convenientemente pra te estourar é isso aí não isso aí tu tinha que mudar mesmo você tinha que acertar você tinha que acertar essa parada não pode errar a unidade beleza show show de bola vamos pra próxima vamos pra próxima fazer mais uma tá maneiro tá maneiro vamos fazer mais uma antes de fechar então esse meu professor aí que eu tava falando dele outra parada que ele fazia era tirar 0,25 de todo mundo que não botasse unidade no final da questão cara isso é muito importante sabia porque isso faz com que o aluno você ia aprender o que era unidade o aluno ele tem que ir porque o cara é igual a 12 igual a 12 o que? é 12 chinchilas 12 gramas ou 12 miligramas? tu mata o cara hein no hospital né dá 12 dá 12 pro cara de remédio 12 o que? 12 litros? você lembrou com a 12 dá ali um tecão dá 12 na cara não pra não estragar o velório olha aqui então vamos pra questão 3 cara a questão 3 ela envolve eletrodinâmica tá certo? e eletrodinâmica é aquele assunto temido né? é o meu terror é muito importante ó vamos lá medir temperatura medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático o seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e diferença de potencial elétrico por exemplo podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida então o cara montou isso daí montou esse circuito a resistência da temperatura ocupa um dos espaços esse cara aqui ele botou aí uma resistência de 100 ohms acho que ele vai mudar isso daí vamos ver vamos continuar lendo para um valor de temperatura 100 ohms ou seja aquela resistência ali ela pode variar né? e aí se ele colocar 100 ohms naquela resistência a leitura apresentada pelo voltímetro será de então olha aqui vamos voltar vamos voltar pelo amor de Deus o voltímetro cara ele está ligado nesses dois pontos aqui tá? cuidado com essa ideia porque aqui a gente vai ter que lembrar cara isso é muito importante a gente vai ter que lembrar do tal do DDP DDP é a diferença de potencial né? então vem cá antes de eu começar essa questão eu preciso falar sobre isso que isso é importante olha aqui galera DDP que é a voltagem é a diferença de potencial então só vai ter diferença de potencial se você pegar dois potenciais que são diferentes olha como é que isso é bonito isso é profundo só vai ter diferença de potencial se você pegar agora não tem diferença é exatamente quer ver um exemplo olha aqui vamos lá um poste tá certo? você tem o poste aí os fiozinhos cara eu posso não é muito bem assim que funciona não mas eu posso fazer uma analogia pra você entender cada fio desse aqui vai ter um potencial por exemplo ó zero volt 110 volts 220 volts tá certo? ele tem um potencial elétrico pra você construir uma tomada por exemplo de 110 volts de DDP de voltagem de diferença de potencial 110 você tem que puxar um fio daqui e um fio daqui a galera depois olha só a Light vai ver essa parada vai falar que eu tô ensinando a fazer gato né? não faça isso é errado tá? mas é assim que faz tá? eu não tô dizendo pra fazer mas é assim que faz se tu puxar um fiozinho do zero um fiozinho do 110 qual foi a diferença de potencial? 110 volts isso aqui é o é a DDP é o U que eu poderia escrever esse U olha aqui que interessante eu posso escrever esse U vamos chamar assim de A e B do fio A e do fio B eu posso escrever esse U como sendo a diferença do potencial de A com o potencial de B tá certo? potencial e o U seria a diferença de potencial você poderia puxar uma tomada de 220 como? puxando um fio daqui e um fio daqui pronto já fez uma tomada de 220 só toma cuidado pra não botar nada de 110 nessa tomada é senão já era é de queimou muita coisa aqui no estúdio fazendo isso por conta disso pera aqui você mamute tu ainda pode puxar uma tomada aqui ó de 110 e 220 cara e também vai ter uma tomada aí de 110 volts qual é a diferença de potencial aqui? 110 tu também produz uma tomada né? tem um amigo meu ele é paraquedista rapaz ele deve não tá assistindo não deve tá deve tá eu falei com ele ele deve tá assistindo porque ele tá trabalhando não sei mas ele salta de paraquedas eu falei pra ele cara tu é maluco salta de paraquedas eu não salto de jeito nenhum falei se isso não abria ele meu irmão tem um reserva eu falei se o reserva eu não abria ele não isso é impossível falei não é possível é impossível não mas olha só eu até falei isso pra ele uma dica e se ele estiver assistindo ele vai lembrar cara tá caindo abriu primeiro né? tu tem que fazer um sinal pro cara tu faz um sinal ele salta com 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 o instrutor e aí o cara vê o altímetro né? aí faz um sinal não sei o que pá aí o outro cara ok aí ele vai pá solta o primeiro aí charutor não abriu tu larga o primeiro tu tem que manter a calma né? larga o primeiro tá? olha pro instrutor de novo e fala meu irmão vou soltar o segundo né? ó vou soltar o segundo aí tu solta o segundo meu irmão eu se eu solto o primeiro e não já charutou o primeiro eu já ia olhar pro instrutor e ia na direção dele é mas não tem que manter a calma solta o segundo soltou o segundo vamos supor que o segundo também não abriu não abriu charutou Lamute pra piorar a tua situação tu tá caindo em cima da rede elétrica da cidade aí tu vê um fio lá mil volts sei lá 200 mil volts tá certo? você viu o fio 200 mil volts tu tá caindo meu irmão mira no 200 mil volts mas mira com vontade é nem que eu vou meter a mão a corrente é baixa eu vou meter a mão no 200 mil volts mas se você colocar a mão as duas mãos no fio de 200 mil volts olha que interessante tu tá aqui né olha lá Lamute tu colocou a mão no fio de 200 mil volts aqui tem 200 mil volts e aqui? 200 mil volts 200 mil volts qual é a diferença de potencial? zero não passa a corrente por você pra ilustrar essa história eu tenho que contar que o meu avô já fez isso pulando um prédio é sério? é sério agora se tu meter a mão no 200 mil volts e o teu pezinho encostar no discípulo churrasco churrasco de paraquedas é eu vou lá te buscar né cara mas se você colocar a mão no mesmo fio tá tranquilo então meu irmão meteu a mão no fio Lamute o fio vai fazer aquela barriga tu já solta já dá um rolamento no chão já levanta como? porra quem foi esse cara que dobrou esse paraquedas aí? vai correr atrás desse prejuízo mas olha só o que eu queria te mostrar era essa ideia aqui da diferença de potencial a DDP pode ser então a subtração de um potencial e do outro isso vai ser importante para a nossa questão eu não fiz isso só para o nosso câmera ficar girando não isso foi importante olha aqui vamos ver como é que a gente vai onde isso vai ser importante? vamos lá vamos ver a solução aquele circuito eu escrevi dessa maneira olha aqui a corrente elétrica sai aqui do polo positivo né a corrente elétrica tem um sentido contrário ao sentido dos elétrons isso foi arbitrário lá da época do Alessandro Volta que foi em homenagem a ele que surgiu uns volts muito velho então a corrente quando chega aqui nesse nó ela se divide uma parte da corrente vem para cá uma parte vem para cá ela se une novamente e volta então olha aqui eu poderia desenhar aquele circuito dessa forma onde eu tenho uma corrente I1 uma corrente I2 passando por esses resistores esses resistores eles estão ligados em série não é isso meu amor por que que eles estão ligados em série resistores estão ligados em série quando a corrente que passa por um é a mesma que passa pelo outro se você perceber I1 passa por esse cara e fatalmente vai passar por esse portanto eu posso dizer que os dois estão em série e esses dois também estão em série então olha lá se eu tenho resistores em série a minha resistência total vai ser a soma disso então eu vou ter aqui 570 que é a resistência total é a resistência que essa corrente vai receber pela frente nesse fio todo aqui nesse pedaço todo ele tem 570 ohms de resistência e nesse pedaço aqui nós temos 590 então está lá olha o que eu usei aqui primeira lei de Ohm U igual a RI a DDP que é 10 a resistência que vai ser o 570I1 e a outra que é o 590I2 aqui era I2 mas tudo bem você está acompanhando quando passou para o lado ficou certinho então vai ficar I1 10 sobre 570 e I2 10 sobre 590 achei o I1 achei o I2 as duas correntes certo? agora cara olha que detalhe interessante o que ele fez aqui VA-5 VB igual a 470 que multiplica essa corrente I1 e VA-VC igual a 470 que multiplica essa outra corrente é porque quando a parada chegou no voltímetro só passou por uma cara ele dividiu na verdade olha aqui A e B A e C essa DDP aqui ele colocou como sendo potencial de A menos potencial de B que é o que o voltímetro vai pegar porque o resistor ele está ligado a esses dois pontos igual o carinha lá do paraquedas esse resistor ele está ligado ao A e o B e esse resistor está ligado ao A e o C então ele dividiu ao invés dele colocar o U ele colocou VA-UVB e do outro ele botou VA-UVC olha lá ele escreveu então a DDP de um a DDP do outro e aqui cara ele fez simplesmente uma álgebra ali uma matemática ele multiplicou esse primeiro termo por menos 1 se eu multiplicar todo mundo por menos 1 eu troco o sinal menos VA aqui vai ficar mais VB e aqui vai ficar menos isso daqui esse cara ele só repetiu e agora o que eu fiz eu somei as equações resolvi um sisteminha se eu somar menos VA com mais VA morre VB com menos VC fica VB menos VC esse cara negativo somado com esse cara aqui vai dar isso daqui que ele achou aproximadamente menos 0,28 resolveu dividiu isso aqui dividiu isso aqui diminuiu deu 0,28 ele achou a diferença de potencial entre B e C por que ele achou a diferença de potencial entre B e C Mamute? porque é onde está o voltímetro conectado porque é onde está ligado o voltímetro olha lá ele chamou esse cara de A esse cara de B e esse cara de C então esse resistor estava entre A e B esse resistor estava entre A e C ao invés dele escrever o U desse cara ele escreveu VA menos VB e aqui VA menos VC essa questão tem um nível elevado um nível bacana eu já achei essa questão dificinha ela é dificinha ela é um nível bacana então 0,28 mais próximo 0,3 negativo cuidado o Enem ainda botou o positivo tinha o negativo e tinha o positivo se você não prestasse atenção no sinal naquela mudança naquela multiplicação por menos 1 se você erra alguma coisa aqui ainda podia se complicar no sinal ainda podia perder a questão por causa do sinal então tá aí mas a grande sacada da questão é a ideia da DDP se a diferença de potenciais show de bola? show de bola e aí? vamos pra questão 4? eu acho que a gente vai ter que fechar aqui vamos fechar né? eu acho que a gente vai ter que fechar aqui a gente ficou devendo naquela questão da menina sobre força não era? posso fazer? vamos querer fazer? vamos dar aquela historagia no tempo porque a gente prometeu pra ela e promessa aqui no ProEnem é dívida muito bem olha só olha que bacana eu tenho uma questão aqui que envolve justamente a terceira lei de Newton então as leis de Newton elas são 3 né? Amor rapidinho a primeira lei é basicamente o que? a lei da inércia diz que todo o corpo tende a manter o seu movimento seja ele o repouso ou o movimento retilíneo uniforme como assim? Mamute tu tá vindo de skate né? passou uma mulher bonita não sei no teu caso um rapaz enfim a gente não tá aqui pra discutir isso não, de forma alguma vamos deixar isso pra lá mas enfim passou uma pessoa bonita né? pra gente não entrar nesses detalhes é, não, beleza passou uma pessoa bonita na calçada mas o Mute olhou o Mute olhou mas ele tava de skate tinha uma pedra no caminho no meio do caminho tinha uma pedra sempre uma pedra no seu caminho né? o que que aconteceu? o skate bateu na pedra o skate sofreu uma força que alterou o movimento dele mas em você alguém fez força? infelizmente não não então a tendência é que o seu corpo continue em movimento se está bacana então por isso que você é projetado pra frente na verdade você só continuou o seu movimento é a primeira lei de Newton se ninguém faz força no corpo quem tá parado continua parado quem tá com velocidade constante continua com velocidade constante essa é a primeira lei de Newton a segunda lei Newton já reservou pra pros corpos que sofrem uma força quem sofre uma força vai ser acelerado e a aceleração tem a mesma direção e sentido dessa força né? é a força resultante pode ser podem ser mais forças o resultado delas no âmbito do Star Wars eu te digo que existem dois tipos de nerd o que responde que a força esteja com você e o que responde que a força seja massa vezes aceleração exatamente é muita gente depois daquele vídeo meu que a galera viu aqui no comercial muita gente falava professor que a segunda lei de Newton esteja com você eu falava porra esse é meu garoto eu fico todo orgulhoso quando eu vejo isso me arrepio em tudo então a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração a segunda lei de Newton ela diz justamente quando um corpo sofre uma força ele é acelerado e a terceira lei de Newton Mamute a ação e reação a terceira lei de Newton é muito bonita tem uma galera que usa isso aí filosoficamente falando filosoficamente falando eu já vi alguns livros de autoajuda falando sobre isso a terceira lei de Newton explica se você pensar em coisas boas coisas boas vão vir não faz mal pensa mesmo custa nada a ação e reação diz o seguinte toda força de ação possui uma força de reação com o mesmo módulo ou seja mesmo valor e mesma direção só que sentido oposto quer ver um exemplo clássico Mamute quando a gente anda quando eu estou andando eu estou fazendo uma força no chão pra trás eu empurro o chão pra trás então olha só presta atenção eu faço uma força no chão pra trás e o chão faz uma força em mim pra onde? pra frente é por isso que eu ando olha que interessante né as forças acontecem em corpos diferentes sim a ação e reação elas sempre acontecem em corpos diferentes isso é um detalhe muito importante a ação e reação nunca acontecem no mesmo corpo e aí se você perceber cara o fato de andar aqui é o que está sendo o cara dá um passinho desse depois fala que o não, não é só pra ilustrar aqui ó eu estou empurrando o chão pra trás e o chão me empurra pra frente olha aqui uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície sobre uma superfície logo uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés em relação ao movimento dessa pessoa quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto olha só pra pessoa subir a rampa o que ela está fazendo? ela empurra a rampa pra trás por sua vez a reação é a rampa empurra a pessoa pra frente portanto a resposta correta seria o atrito sobre a pessoa que é a força que a rampa faz nela é paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento porque é essa força que vai fazer a pessoa subir a rampa tá certo? paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento por conta da ação e reação a terceira lei de Newton explica isso daí show de bola ou hoje? show de bola que bacana hein deu pra fazer bastante coisa show de bola paralela ao plano e no mesmo sentido se fosse um sentido contrário seria a força que ela tá fazendo no chão né? com certeza Arthur volta aqui pra perto de mim vamos fechar essa aula maravilhosa que nós tivemos hoje quero agradecer a audiência de todos quero agora anunciar o ganhador da mochila de ontem foi o Thomas Andrew ou Tomás Andrew de Campo Grande Mato Grosso do Sul ganhou a nossa mochila ele acertou o nome de todo mundo da equipe de química e de física do Pro Enem caramba que maneiro hein ou seja ele é o cara que tá aqui acompanhando a gente sabe quem é todo mundo então pesquisa muito bem no Google ele sabe sabe exatamente quais são quero agradecer o pessoal que acompanhou a gente de casa dizer que você que teve sua pergunta é sua pergunta perguntada é ótimo você que teve sua pergunta feita no Facebook e não foi respondida aqui em sala de aula o Arthur vai responder a sua pergunta no Facebook você pode ficar tranquilo vai estar lá no comentário respondendo a sua perguntinha nenhuma pergunta fica em aberto aqui no Pro Enem quero lembrar a todos que amanhã nós temos a nossa equipe de língua portuguesa sociologia e filosofia amanhã vai ser bacana amanhã vai ser maneiro o pessoal de humanas uma viagem legal amanhã vai ser o pessoal de humanas que hoje não se sentiu representado amanhã nós estaremos aqui para representar essa galera fala aí Tom só gostaria que você falasse o teu blog pra galera que tá querendo saber do vídeo ah super dicas lá e tal galera se você quiser me achar aí no Youtube youtube.com barra niggas nerds n-i-g-g-a-s nerds só você chegar lá a primeira playlist que tá lá grandona como estudar pro Enem pá na tua cara só você chegar lá e clicar todas as dicas que eu posso dar pra você estão lá vejo vocês amanhã na nossa próxima aula aqui da nossa super semana do Pro Enem beijo nas crianças beijão galera e até amanhã obrigado tchau Obrigado.